Bom, hein, sejam bem-vindos a mais um episódio da minha série E se você gosta de mim e quer que eu continue aparecendo aqui no canal Deixa o seu like, seu favor aqui embaixo Porque é muito importante mesmo, beleza? Porque se você não deixar o like, galera, eu não vou voltar aqui mais E não vai ter mais nada Então olhem pro meu olho universal agora Vejam todo o universo que vocês já fizeram na vida Tudo que você já realizou na sua vida Mas agora você vai ter que deixar o like Porque você está olhando pro olho mais poderoso que existe Então deixem o seu like Porque esse olho ninguém pode sair do genjutsu Do olho universal Ai, o meu pai não volta logo Ele falou que ia voltar e eu quero sair de casa Eu não aguento mais ficar aqui dentro Ai, mas se alguém me ver lá fora também eu vou acabar me ferrando Ai, eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair Eu vou sair, eu não estou aguentando mais ficar aqui dentro de casa Tudo bem, meu pai, não está... Ai, meu... Ai, meu Deus do céu Aja naturalmente, aja naturalmente Ai, ele não me viu, ele não me viu 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 Ele não me viu, ele não me viu, ele não me viu Ele não me viu, ele não me viu Ai, 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 que 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 é isso? Que que é isso? Por que que você tá fazendo isso? Você merece. Por que que eu mereço tomar uma shuriken no meio da minha testa? Por quê? É. Você foi fazer aquilo lá com a menininha? Você não pensou duas vezes. Mas eu não... É, né? Eu não fiz nada, eu fui enganado. Não? Eu fui enganado. Tu não fez nada? Não, eu fui totalmente enganado. Mas o problema é que você foi lá e fez besteira, senhor... Senhor... Para, 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 tá doendo. Caruto. Por que que você tá fazendo isso comigo? Porque você merece. Ah, merece o meu... Para, 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 vovô. Caruto. Olha bem pra mim. O que foi? Você tem que aprender a respeitar os outros, não cair na furada dos outros e perguntar pra nós que somos seus pais. O seu avô, o seu bisavô. O que você deve fazer? Eu perguntei pra você. Você podia pegar a audiência e deixou? Mas eu tava possuído. Ah, e eu ia saber. Mesmo assim não era pra pegar dinheiro nenhum. Ué, você deixou? Você falou onde tava, falou que podia pegar. A culpa é sua, então. Não, não é minha. Porque eu tava em estado de emergência e decidi pedir pro seu pai. Mas você deixou. Você também é um... O dinheiro era de quem? Mas você deixou. Dinheiro de quem? Você deixou. De quem que é o dinheiro? Fala. Ah, é do meu pai. Mas você deixou eu pegar. Mas então você devia ter perguntado pro seu pai, não pra mim. Ah, beleza. Agora você deixa e não quer assumir a culpa. Assume a culpa. Não, assume a culpa é você. Você deixou. Eu tava bem aqui ainda. Falei. Vovô, você tem dinheiro pra me dar? Eu tava possuído. Você falou. Tem dinheiro no armário do seu pai. Pode pegar. Vem com vontade. Eu sou o Jilasaski. Caruto. Que foi? Seu pai vai te dar uma bronca se você não parar com isso. Meu pai não vai me dar uma bronca. Vai. Não vai. Você acha mesmo que só porque ele botou o caroto do mal lá ele gosta mais de tu com isso? O que você tá querendo dizer com isso? Nada. O que você tá querendo dizer com isso? Ele trocou você pelo caroto do mal lá na prisão. Ele trocou, mas e aí? E aí que eu acho que... Ai, calma, calma, calma. Eu acho que ele tá querendo livrar você à parte porque ele não quer que você seja mal visto pelas pessoas, entendeu? Entendi. Entendi. Tá, eu vou melhorar. Só que você deixou também. O que foi? Você não assume os erros. Eu tava possuindo, não tinha o que fazer. Ai, tá bom. Agora eu sou tudo errado. Eu vou pro meu carro também. O que que é isso? O que foi? Sente lá, ó. Esse é o Rago aqui. Eu vou lá ajudar. Eu vou lá ajudar. Eu vou ajudar. Não, eu vou ajudar. Eu vou lá. Eu vou junto, eu vou junto, eu vou junto. Eu tenho que ir junto. Me vou, deixa eu ir. Tchau, caroto. Tô indo lá. Eu nunca posso fazer nada. Nunca posso fazer nada. Que droga. Ai, meu Deus. Ai, eu queria ir lá ajudar eles. Que droga. Ai, tudo bem agora. O que que eu... Não. O que que ela quer aqui? Eu não vou atender. Eu não vou atender. Pra quê? Pra dar alguma coisa pra mim de novo? Meu Deus. Ela tá quebrando a porta. Eu não vou atender ela. Eu não vou atender. Eu vou deixar ela lá. Pô de casa. Ai, meu Deus do céu. Ela tá causando na frente da minha casa. Eu não vou atender ela. Tá, tudo bem. Ai, respira, caroto. Respira. O que você quer aqui? Oi, Saruto. Meu nome não é Saruto. Tchau. Ai, desculpa. É que eu confundi, Caruto. Você tá entrando na minha casa? Isso é invasão domiciliar, tá bom? Caruto, Caruto, me desculpa. Eu tenho que falar uma coisa pra você. Mas fala pro lado de fora da minha casa, por favor. Vem aqui, vem aqui, então. Não, o povo tá aqui dentro. Pode falar. Me desculpa, tá? Me desculpa? Você tá pedindo desculpa depois de tudo que aconteceu? Você sabe o que aconteceu comigo? Eu sei. Eu fui muito idiota. O seu pai me colocou na prisão. E agora eu não posso sair de casa por causa de você. E agora você vem me pedir desculpa? Ah, eu errei. Eu errei. A avó que você errou. Não me diga. Desculpa, me perdoa. Todas as pessoas erram. Eu queria sair com você. O quê? É. Mas por aqui, vou pegar o meu dinheiro e dar pra outro menino... Não, não, não. Pra gente se desculpar um com o outro. E como que eu posso confiar em você? Bom, deixa eu ver. Eu te conto uma coisa que poderia me ferrar. O quê? É... Bom... Mas você não pode contar. Eu vou confiar em você. Tá, tudo bem. Vamos ver o que você vai contar, então. Eu já matei ela 30 vezes esse ano. E meu pai não sabe. Eu vou contar por Tchucacá. Não, não. Para. O jogo virou, não é mesmo? E agora? Não, não. Você prometeu. O jogo virou, né? E agora você contar pro seu pai? Ah, não. Por favor. Ah, não. E você sabe, né? Que eu consigo reproduzir essa cena na mente dele, né? Não, por favor, não. Não, não. Por favor, fica pra lá. Fica pra lá. Por favor, não. Ah, tá bom. Eu não vou contar. Só que eu vou pensar se eu vou sair com você ou não. Ah, é que eu gostei de você. Gostou de mim? Dessa vez de verdade. Você foi muito durão. Você... Para de tentar me bajulhar. Você é mentira pra mim. Por que você tá entrando na minha casa? Não, tá. Eu gostei de você. Gostou de mim, né? Gostou de mim ou gostou do dinheiro do meu pai? Tá, você não quer? Só não me responde, então. Tá, tchau. Ah, não. Não. Volta aqui. Tá. Ok. Tudo bem. Eu só vou porque eu consigo sentir as suas emoções. Eu sei que você não tá mentindo. Aí, ó, viu? Só que se você tentar me enganar mais uma vez... Eu não vou te enganar. E você... Mas vamos sair mais combinado, então. Ah. Você vai ter que ir lá falar com o seu pai. O quê? E falar que tudo que você contou pra ele sobre mim era mentira pra ele tirar eu de lá. Ah. Mas você... Você me atacou mesmo. Mas por que eu te ataquei? Você não pegou o dinheiro de mim? Sim. Tá bom. Vou contar. Se você não contar, eu vou contar sobre quando você matou a aula pra ele. Ai, meu Deus. Tá bom. Eu acho bom mesmo. Ah. Mas será que ela tá falando a verdade? Será que ela realmente gostou de mim? Ai, meu Deus do céu, viu? Tá, tudo bem. Agora eu tenho que esperar ela voltar, né? Porque ela tem que contar pro pai dela. Eu espero que agora toda essa história fique bem resolvido. Ai, meu Deus.